Fala aí pessoal, aqui quem tá falando é o Mano Beard E hoje galera eu vou tá explicando a vocês Como funciona o novo evento de Natal do IBA Sim, pra quem não sabe o IBA atualizou recentemente E nesse vídeo eu vou tá explicando como funciona esse evento Como se consegue os presentes, os cosméticos, itens exclusivos do Natal Então antes de começar o vídeo Não se esqueça de deixar o like e se inscrever Pra me ajudar a trazer mais conteúdo de IBA pro canal E sem mais enrolação, bora pro vídeo Beleza, então bora lá Começando com o evento de Natal aqui Pra quem não sabe, spawna alguns presentes no mapa Ou melhor, você pode ganhar presente no mapa Aí num V1, 2D2, etc Já explico isso já já Você pode encontrar presente no mapa, item mesmo A qual se você abrir eles, você pode receber cosméticos limitados Ou skin para itens, tipo a plug, as luvas de box, etc Tudo isso tu pode conseguir abrir nos presentes Os presentes podem estar sendo encontrados no chão por 0,5 de chance de spawn Ou seja, é bem raro, é menos que 1% pra spawnar um presente Então se você achar um, considere-se sortudo Você também pode estar ganhando presentes no 1v1 Que eles tem 4% de chance pra você dropar eles O 2v2, que tipo, seria mais fácil, né Duas pessoas versus duas Porém, é 1% de chance de você ganhar um presente Ou seja, não compensa, é muito baixa a chance Você pode estar ganhando na Steel Bar Run, é casual Em terceiro lugar, você consegue 5% de chance Em segundo lugar, você consegue 10% Já é bem alto, acho que dá pra conseguir de boa E chegando em primeiro, você consegue 15% de chance de conseguir um presente Tudo isso na Steel Bar Run casual, tá? Lembrando disso Agora, Steel Bar Run competitiva, já muda um pouquinho O terceiro lugar, você tem 10% O segundo lugar, você tem 15% de conseguir E o primeiro lugar, você tem 20% Ou seja, é 1 quinto de 100%, tá ligado? É bastante Lembrando que todo o material de Natal que você pegar, ele vai ser limitado Ou seja, depois que passou o Natal, você não vai conseguir mais esses presentes e itens Só trocando, mas já é muito raro, né É difícil alguém querer trocar isso E enfim, agora eu vou mostrar pra vocês os itens que vocês podem estar conseguindo aí Eu não vou falar muito até porque é só uma demonstração E já volto aí E 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 aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Eu quero ajudar as pessoas que não estão aproveitando o evento, etc. Lembrando que o evento acaba dia 3 de 1 de 2022, então fiquem atentos para aproveitar o evento. Muito obrigado para quem assistiu até aqui. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever para me ajudar a trazer mais conteúdo de BI para o canal. E falou-se. Muito obrigado. Não se esqueça de deixar o like.